É, devido à pandemia, né, nossa região, que compreende o décimo BPM, não houve carnaval. No entanto, foi um final de semana até tranquilo, com algumas ocorrências de maior gravidade. Na outra aguarda tivemos um total de cinco ocorrências, e um trânsito de acidentes. A concessionária da V Brasil acionou a guarnição, onde o condutor veio a colidir com uma anta, um animal silvestre, né, no KM 77, somente danos materiais, e o condutor solicitou a presença da polícia só para a confecção do boleto de ocorrência para acionamento seguro. Vale ressaltar que nesse trajeto aí, tem havido muito acidente com animais silvestres, então tem que ser redobrada a atenção em relação aos animais. Tivemos uma ocorrência também de lesão corporal, onde o solicitante acionou a APM, que tinha um rapaz chutando seu portão, a guarnição de local, encontrou o rapaz bastante alterado. A vítima, ao sair da residência, foi agredida com um soco, né, que veio cortar seu supercílio. A vítima foi socorrida para o hospital, para tratamento médico, e o suspeito encaminhado para a delegacia, para a confecção de ocorrência. Tivemos também um apoio assistencial, a guarnição da Polícia Civil acionou a Polícia Militar, onde chegou um rapaz na delegacia afirmando que tinha levado um salve. É o termo usado, né, por facções criminosas, para corrigir integrantes dessa facção. Segundo ele, durante a noite toda, né, foi agredido com socos, choque, fogamento, e direcionou quem foram os autores desse fato. Se tratava de um motaxi, um outro rapaz que teve uma deficiência física, e um outro rapaz, parecendo que estava menor. Agora, a guarnição de ocorrência local, encontrou os rapazes, que não eram menores, tinham 18 anos, havia uma menor na residência, e no interior da residência havia uma certa continha de dinheiro, dinheiro trocado, né, cerca de dois mil e poucos reais, algumas porções de substância aparentante ser maconha, e alguns pinos de cocaína, aparentante ser cocaína, né, e vários aparelhos celulares, que é feito de moeda de troca, nesses pontos de tráfico de droga. Os suspeitos foram tão localizados, encaminhados para a delegacia, parece ser feito o flagrante. Tivemos também uma direção sem CNH, a Polícia Militar em Rondas deparou com um cidadão e um camioneta, e ao fazer abordar, foi verificado que esse tratado de menor, foi feito o encaminhamento para a delegacia, para a confecção de ocorrência, e o veículo encaminhado para a sétima Siretran. Em Alto Gás, tivemos somente um trânsito de acidente, confecção de boletins de ocorrência, para assinamento seguro. Em Altaquari, tivemos uma perturbação do sossego, e uma tentativa de homicídio, onde, segundo a vítima, estava em sua residência, deitado com sua namorada, e entrou um rapaz e começou a se vaquear ele. Foi assinado na ambulância, para socorrer ele, pois havia várias perfurações pelo corpo. Ele informou de quem se tratava o rapaz, que tinha desferido de seus golpes, porém não foi encontrado. As investigações seguem com a Polícia Civil de Altaquari. O telefone de Altaquari tem um 190, que é o conhecido, e tem o telefone celular, que fica 24 horas na viatura, que é o 9-9680-9744.